E você confere a partir de agora aqui na televisão. Você quer conhecer um pouco mais do Cultural, que tem também uma das maiores bibliotecas... Que tem também uma das maiores bibliotecas... Que tem também uma das maiores bibliotecas... Quando não sou eu, é o equipamento. Step by step, oh baby! Step by step, oh baby! Oh, I get to the nose, step by step! By step! Durma, filhinho do coração! Tá bom, obrigado, tchau! Tchau, 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 tchau!